Alguém tem alguma objeção à gravação da aula? Nenhuma objeção. Nós vamos continuar a explorar o método de solução de sistema LTI, fazendo a comparação com o método de solução do espaço euclidiano, para realçar que é a mesma coisa, que a gente está simplesmente diagonalizando o operador. Então, nessa aula, o foco principal da aula é exatamente a analogia entre o método geral de solução de sistema LTI, ou seja, solução de sistema no espaço de Hilbert, com o método de diagonalização de matriz no espaço euclidiano. Então, na verdade, na aula de hoje, eu acho que não vai dar tempo de eu ensinar nada de novo que eu não tenha ensinado já na aula anterior. O foco principal é conectar a aula anterior com o espaço euclidiano. E aí, se der tempo, eu já vou começar a falar do mesmo método, mas expresso na notação de Dirac, que realça esse aspecto da mudança de base, que é a central para a ideia algébrica, que é simplesmente vai para a base de altos vetores. E aí, depois, eu vou dar alguns exercícios, provavelmente na aula que vem, alguns exemplos de exercícios para a gente cristalizar a ideia. E aí vai mais uma ou duas aulas sobre esse assunto, e aí a gente vai entrar em transformada de Laplace, que eu costumo não dar mais do que duas aulas. O meu principal intuito de transformada de Laplace é simplesmente justificar a razão dela existir. Bem mais do que dar aula sobre transformada de Laplace, porque se vocês veem isso em outros cursos, fica repetitivo. Então, nós estamos perto do fim, tá, gente? Se vocês estiverem cansados, a linha de chegada já está visível. Ok? Então, vamos lembrar do... Como a gente começou o curso. Gente, eu uso U do lado esquerdo ou V? Eu nunca lembro o que eu faço aqui. O U é... O U é do lado esquerdo. O U é do lado esquerdo. O U. Então, no espaço euclidiano... Vou ter que apertar isso aqui para cá. No espaço euclidiano, a gente tem uma relação... Perdão, deixa eu falar direito. No espaço euclidiano, a relação de um vetor com outro vetor que são conectados por um operador linear, ou seja, uma matriz, é dessa forma. Então, essa igualdade expressa o fato de que o vetor U é o resultado da operação desse operador, você chama ele tudo o que você quiser, em cima do vetor V. Essa forma já está na base canônica. Ela não é a forma geral, que seria o igual a... Vamos chamar esse operador aqui de A. O igual a V. Essa é a forma geral, cuja representação mais elegante e moderna é em notação de Dirac. Então, nessa aula, eu vou focar a atenção na forma já canônica. E mais para o final da aula, se der tempo, ou na aula que vem, a gente volta para a representação mais geral e ver as projeções na base que vão dar essa representação ou a representação na base de altos vetores. Entenderam a estratégia, gente? Nós vamos focar a atenção na representação já em uma base para conectar com a aula anterior. E aí, depois, a gente volta para a representação geral. Entenderam? Então, qual é o análogo dessa representação aonde eu já estou na base canônica no espaço de Hilbert? Ela é a representação do tipo. E vamos usar as mesmas letras. U de T igual a aqui a gente pode até colocar o T V de T aonde esse operador é linear. Vamos colocar A. Então, esse operador A ele já está definido na base canônica. Porque ele já está em termos de mas eu tenho A aqui. Vocês vão confundir esse A que é coeficiente com esse A que é operador? Eu vou, professor. Então, vamos mudar tudo. Não, não. Não, não. Eu não quero conhecer isso, não. Esse, então... Vamos chamar isso aqui de B, então. Vamos chamar isso... Não, aqui também tem B. Você chamava de T, mas... É, mas aqui T virou tempo. Ah, boa ideia, Eduardo. Eu vou seguir a sugestão do Eduardo. Eu vou colocar os coeficientes aqui, minúsculo. Foi isso que você sugeriu, Eduardo? Sim? Eu vou seguir a sugestão dele. Às vezes, colocar uma barrada, sabe? Sei lá, também... Ah, não. É mais um símbolo que a gente tem que definir. Então, eu vou apagar esse operador A. Vocês anotam aí que é o operador geral da aula passada. Que é o operador LTI, né? Ele não precisa ser invariante no tempo para ele ter a representação matricial. Basta ele ser linear. Mas eu já vou pegar o que também é invariante no tempo. Ok? Eu vou apagar isso aqui, tá? Porque senão não vai sobrar espaço na lousa. Eu só estou lembrando que aqui eu já... Como eu já pus tempo, eu já estou dizendo é U de T, eu já estou na base canônica. Por isso que essa relação é análoga a essa. Porque eu já falei que aqui é T. Só que para dar espaço, em vez de colocar o operador explicitamente, eu coloquei ele implicitamente. Ah, professor, aí você... É que você deixou um espacinho branco, mas é como se a gente colocasse o que está dentro do colchete, dentro de cada derivada e multiplicando isso também. Então, o comando é coloca o que vai aqui, vai aqui, aqui e aqui. Ah, tá. É que às vezes fica óbvio dentro da derivada, mas... Mas não fica aqui, né? Isso. Se você não colocar ele aqui, ele não é mais linear, né? Ah, sim, entendi, obrigada. Posso apagar então, pessoal? tá claro por que que eu posso afirmar? Tá claro? Ó. Essa... Tá claro que essa forma não especifica a base, mas essa forma especifica a base, por isso que essa forma é análoga a essa e não a essa, apesar dela ter essa cara. Isso ficou claro pra todo mundo? é o fato de eu ter posto o T aqui. É o fato que eu especifiquei, é o T. funções na base de delta. Já resolvi que eu tô na base canônica. Isso, que é a base de função delta, o tempo. Então, isso aqui são os coeficientes, são as coordenadas na base de função delta, igual aqui, são as coordenadas na base canônica. Tudo bem, pessoal? Então, isso é análogo a isso, não é análogo a isso. A gente não tem essa versão no espaço de Hilbert, só a versão em notação de Dirac. Ok? Tudo bem? Então, isso aqui não tem no espaço de Hilbert, só a versão dela em notação de Dirac, que eu vou falar só no final da aula ou na aula que vem. Tá, então vamos lembrar. Qual é o passo? O divergente não é um operador de forma alguma. O divergente não leva um vetor a um escalar? Então, ele não pode ser um operador nesse sentido. O divergente é um produto escalar. Até na anotação, até a anotação dele te lembra que ele é um produto escalar. Ele é o triângulo em ponto, que está te lembrando. Isso aqui é o Laplaciano, né? Você está fazendo um produto escalar do Laplaciano com o vetor, resultando em um escalar. Tá, Luiz? O rotacional leva um vetor a um pseudo vetor. O rotacional tem vida própria, mas se você esquecer que vetor é um pseudo vetor, o rotacional pode ser um operador. Ele só não é um operador porque o resultado não é um vetor, é um pseudo vetor. Fora esse detalhe tão pequeno de nós dois, o rotacional seria um operador linear e também variante no tempo, né? Ok? Você deve estar falando desse aqui, né? O Stefan. É, esse aqui é esse operador seguido do gradiente. Eu não sei se esse aqui... Esse aqui eu tenho certeza chama Laplaciano, mas eu acho que esse triângulozinho o povo também chama disso. Agora eu não lembro. Agora você me pegou. Se ele chama Nabla e esse aqui pela senha eu não lembro mais. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu sei isso. Tá, mas são só os nomes dos termos. Portanto, vocês entenderem o que eles fazem. Esse aqui, por exemplo, é um operador. Ele transforma um vetor em outro vetor. Esse é um operador legítimo. professor, eu ainda não entendi porque o operacional não é. Porque ele transforma o resultado do... Quando você faz o produto vetorial entre dois vetores, o resultado não é um outro vetor. Não? Não, é um pseudo vetor. não sei o que é um pseudo vetor. Tem a ver com o jeito que o vetor transforma. Você define um vetor, você tem que definir a transformação dele. Quando você, por exemplo, faz uma mudança de base. E o pseudo vetor tem uma transformação peculiar. Ele não é... Ele não transforma como um vetor. por exemplo, se você espelhar, se você trocar x, espelhar tudo, o vetor vira o negativo dele mesmo, certo? Sim. Ó, vamos supor que você... Gente, eu tô... Nossa, parando de dar aula de ensinar esse tempo. Tô dando aula de álgebra agora. Agora, vamos supor que você faz uma operação que você troca todos os eixos pro negativo. O B não vira menos B? Sim. O C não vira menos C? E o A? Continua sendo A. Ele não transformou direito, entendeu? Ele não é um vetor. Ok. Eu te deixei em estado de choque. Não, é que eu não... Tipo, tudo bem. Ele continua o mesmo, mas... Tudo bem, não, senhor. Não entendi porque esse argumento... O vetor é um objeto... Qual a definição de vetor? É um objeto que tem... Que transforma do jeito correto. E aí, o jeito correto envolve... Envolve esse sinal de negativo, entendeu? Se o objeto matemático não transforma como vetor, ele não é um vetor. Essa é a definição de vetor. Não é qualquer conjunto, por exemplo. O vetor, ele é um tensor. Ele não é um... Você não pode pensar que o vetor é só uma linha de números. O vetor é uma linha de números que transforma do jeito certo. Ele é um tensor. Um tensor 2D tem representação matricial, mas nem toda matriz é um tensor. Nem toda matriz transforma do jeito que o tensor tem. Parece sentido. Tem que transformar. Entendeu? Então, vamos lá. Aí, qual é o nosso primeiro passo? Achar os autos vetores e autos valores do quê? Vamos lembrar. Já que vocês falaram que estão cansados, vamos devagar. A gente acha os autos vetores e autos valores de qual objeto? De qual objeto? Do operador. Do operador. Então, vamos supor que eu achei esses autos valores. Eu vou chamar ele de AX1. AY1. Este é um autos vetor. E esse é o segundo autos vetor. Eu já coloquei os autos vetores dando as coordenadas dele na base canônica. Qual é o análogo disso aqui no espaço de Hilbert? Eu vou dar as coordenadas do autos vetor na base canônica. expressar tudo em termos daquela exponencial de T. Então, quais são esses autos vetores? São o bom e velho elevado a 2PFT. Esse é o análogo. Quantos eu tenho aqui? Dois, né? Dois. Quantos eu tenho aqui? Dois. É infinito. É infinito. Andar para baixo aqui quer dizer trocar qual parâmetro aqui? F ou T? Quando eu troco... Não. Quando você troca F, você troca o autos vetor. Quando você troca F, você vem daqui para cá. Quando você troca T, você troca a coordenada. Você vai de X para Y. Entendeu? Certo. Então, um F fixo um autos vetor. Ou é esse, ou é esse. Mudou o T? Mudei qual é a coordenada. Ou é essa coordenada, ou é essa coordenada do mesmo autos vetor, com F fixo. Correto? Certo. Todo mundo entendeu? Certo. Esses dois vetores dependem de quem são esses quatro coeficientes, correto? Esse aqui não depende de quem é. Se A for LTI, isso aqui vai ser autos vetor independente dos A, B e C lá. Ok? Então, tem essa diferença. Você precisa me dar o vetor para eu achar os autos vetores. aqui basta você me contar que é A e LTI que eu já sei que isso aqui é uma classe de autos vetores. Estão comigo? Se esse aqui tem alto vetor lambda 1 e esse aqui tem alto vetor lambda 2, esse aqui tem alto vetor lambda F. mudei o F, fui de 1 para 2. E esse lambda de F depende do operador. Conhecer lambda de F define o operador. Ou conhecer aquele... Então, você pode conhecer o operador tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. No espaço de Huberty, se eu especificar quem são esses dois autos vetores e quem são esses dois autovalores, você consegue encontrar esses quatro coeficientes. Vocês fizeram isso na primeira prova, inclusive. Não fizeram? Estão lembrando, gente? Se eu te contei quem é isso, se eu te contei quem é isso, você consegue achar esses quatro. Lembraram? Então, vamos repetir isso agora em linguagem técnica. Mais ou menos técnica. Se eu te contei quais são esses quatro coeficientes, eu defini o operador na base cartesiana. Se eu te contei quem são esses dois autos vetores e quem são os os autos vetores, se eu te contei quem... Perdão. Se eu te contei quem são os autos valores, eu defini o autos vetor na base de autos vetores. Eu defini o operador na base de autos vetores. Então, se eu te conto quem são esses quatro coeficientes, eu defini o vetor na base canônica. se eu te conto quem são lambda 1 e lambda 2 e você já sabe quem são os autos vetores, te contar quem é lambda 1 e lambda 2 é te contar... É definir o operador na base de autos vetores. Então, tanto faz. De maneira análoga. Se eu te der o A, igual eu dei no começo da aula, A vezes derivada, mais B vezes derivada, mais C. se eu te desse A, B e C, eu defini o operador na base canônica. Se ao invés disso eu te der o lambda de F, eu defini o operador na base de autos vetores. Ambos são formas equivalentes de definir o operador. E únicas. Sabe quem é o lambda? Já definiu o A de maneira unívoca e não ambígua. Igual eu te dar o lambda 1 e o lambda 2 definiu... esse operador na base de autos vetores. A única diferença é que aqui, quando eu te dei... Se eu te disser só lambda 1 e lambda 2, você não sabe que base que é. Você tem que me contar. Esse aqui são os vetores da base. Esses são os autos vetores. Porque ele depende do próprio operador. E aqui não. Aqui basta eu te contar quem é o lambda de F. Com a informação que ele lte e você já sabe tudo. Professor, se eu já tiver a informação do operador A diagonalizado... Tipo, se você tiver essa informação. Já tiver isso. Eu não consigo voltar para o inicial, que é o AXX, AXY, AYX e AYY. Claro que consegue. Foi isso que eu acabei de falar. Mas não foi isso que eu acabei de falar e que vocês fizeram na primeira prova? não foi o processo contrário? Você me deu A, aí eu diagonalizo. Na prova eu te dei isso aqui, te dei isso aqui e te pedi isso aqui. Ah, estou lembrando agora. Quem foi esperto usou essa relação aqui. Verdade, verdade. Verdade, e achou e fez em uma página. Outros complicaram, outros não fizeram, mas... Porque eu estou realçando exatamente isso, Thiago. Eu posso te dar o operador em qualquer base. Eu estou te dando o mesmo operador. Então, se eu te contar quem é λ1, λ2 e esses autos vetores, eu defini quem é o operador. se eu definir quem é o operador, necessariamente, você pode ter a representação dele em outra base. Entendeu? não? Entendi, sim. Seu silêncio é... É de quem está coçando a cabeça e pensando, tem alguma coisa que eu... Não, eu entendi, sim. Agora que você me lembrou dessa... Dessa fórmula aí, eu lembrei que realmente dá para fazer. Dá para achar. Mas você entendeu por que que você não deve ficar surpreso com isso? Porque você está... Se você define um operador numa base e simplesmente troca a base, se você conhece a relação entre as bases, você tem que conhecer o operador na outra base. Agora, na prática, na prática, se você conhece esse termo, você não quer saber ele no domínio do tempo. Isso aqui te basta para você... Essa informação que você quer do seu sistema. E não... Se eu te der ela no domínio do tempo, você vai suar os bigodes um pouco para achar essa aqui. Se você já achar essa aqui, você não está nem aí para a representação do domínio do tempo. Porque essa aqui é mais útil. Entendeu? O processo contrário é inútil. Mas isso é uma questão prática. Não é uma questão fundamental. É importante você entender que a relação é um para um. Beleza. E que te dar esses quatro coeficientes é equivalente ou te dar esses dois altos valores com a base especificado. Vocês estão entendendo? o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa... Uma vez que a gente conhece todo mundo aqui, a gente precisa passar para a base de altos vetores. então eu vou apagar aqui, tá? Porque não cabe, mas isso aqui ainda é relevante. Eu vou usar essa informação, você tem que apagar só por uma questão óbvia, que a luz é pequena. Então, no caderno, vocês escrevem embaixo, tá? O que eu vou escrever agora. professor, rapidinho, só para completar essa parte, então no espaço de Hilbert, se eu conhecer já os alto valores, eu consigo tanto ir para a base dos altos vetores como na base canônica? A base de altos vetores é essa, né? Se você conhece o Lambda de F, você já conheceu o operador na base de altos vetores. Isso, e eu também consigo saber ele na base canônica também. O operador? Isso. Sim, mas você nunca vai fazer isso. É, não, é só para ter certeza, porque, tipo, nesse caso, o Lambda já define tudo, né? Já, já define o A de maneira unívoca. Então, se você quiser porque você está entediado, você pode achar o A do Lambda, mas como engenheiro, você não está interessado nisso, você está interessado no Lambda, entendeu? Então, beleza. Você está interessado no U de T, isso você está, mas você vai, como a gente vai ver agora, você vai obter o U de T dessa informação. Ok? Beleza. Então, eu vou apagar, quem está anotando, escreve embaixo o que a gente vai colocar na lousa agora, tá? como sequência. Então, eu vou agora trocar a representação, né? Então, eu preciso dos coeficientes U1 e U2. Vamos supor, a gente está supondo que conhece U, né? Então, o que vai ser o meu U1? Ele vai ser o produto escalar, o que eu quero pôr aqui? Eu quero... É, eu... Não, mas eu defini do lado esquerdo complexo, né? Tá, o que eu vou pôr real aqui é complexo, então. só para eu garantir que eu não vou trocar. O 1 é esse produto escalar, né? A1. Então, esses coeficientes aqui estão do lado esquerdo, esses ficam complexos. Então, eu vou ter A1 X Y Perdão. O X Y Perfeito? Para eu achar o U, eu tenho que fazer esse produto escalar, correto? Eu já coloquei o... Seguindo o espírito que a gente já está na base canônica, eu já coloquei o produto escalar na base canônica. E só coloquei a representação geral dele para eu lembrar onde estão os conjugados. Que é fácil esquecer, né? Entenderam o que eu fiz? da mesma maneira, eu vou ter o U2 que vai ser... gente, eu falei A1X ou eu falei AX1 antes do apagar? Antes do apagar, eu defini AX1, então vamos deixar igual. AX1, porque é a mesma coisa, não mudei nada aqui. O que é AY? O que é AX2? O que é AY2? Você está falando do autovetor. São os autovetores, perfeito. Então é AX1 e AX1 mesmo, nessa ordem. Agora está certo, né? Isso. Tá. Então vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Esses são os... Esse aqui é o produto escalar do primeiro autovetor com o nosso vetor. E esse aqui é o produto escalar do segundo autovetor com o nosso vetor. Eu estou usando o produto escalar para extrair... para extrair os coeficientes. Luiz, AX1 é o que está certo, é o que tinha escrito errado. Aí os... Não, espera aí. Stefan, você está falando na 1X? Todo mundo falou AX1, AY1. Tá, então já... entrarem em acordo. Então só para ficar absolutamente claro o que esse 1 e o 2 significa. Ele significa que a gente está escrevendo o X, o Y... como essa soma aqui. O 1 vezes AX1, AY1 mais o 2 vezes AX2, AY2. É isso que a gente está fazendo. A gente está escrevendo esse vetor como uma combinação linear dos vetores na base de autovetores. Claro que só dá certo se A1 e A2 for normalizado, né? Tá claro? Óbvio para todo mundo? Então qual é o análogo disso aqui no espaço de Hilbert? Eu não estou achando os coeficientes na base de autovetores? Como que eu acho o coeficiente de U na base de autovetor? Qual é o análogo dessa operação no espaço de Hilbert? Perfeito. É a transformada de Fourier direta. Eu vou até colocar ela na forma invertida para ficar ainda mais explícito. eu vou colocar o elevado a menos 2 PFT primeiro com sinal de negativo porque isso aqui desempenha o papel dos conjugados aqui. Então o que que está acontecendo? Esse vezes esse mais esse vezes esse é cada... Aqui eu estou em X aqui eu estou em X aqui eu estou em um T aqui eu estou no outro T multipliquei os dois agora passo para o próximo fiz esse com esse com outro T mudei o T somei somei 2 aqui porque eu tenho 2 somei aqui de menos infinito a mais infinito porque o T vai de menos infinito a mais infinito. Então esse vezes esse mais esse vezes esse quer dizer esse vezes esse para um T e para o outro T. Vindo aqui para cá troquei o que aqui nessa forma quando eu venho daqui para cá eu troquei o que? Eu troquei a frequência troquei o F correto? E aqui? Qual o análogo dessa relação? Vai ficar bem pequenininho. qual o análogo dessa soma aqui? É transformado em V então ela vai ser U de T é igual a soma de U de F elevado a 2πF T D F esse vezes esse é esse vezes esse vezes exponencial para o F fixo porque isso aqui é o coeficiente para um F e esse aqui é o vetor para o F agora troquei o F troquei o F aqui eu vim daqui para cá troquei o T o que acontece que eu troco o T aqui? para um T fixo eu estou pegando U de X igual a U1 AX1 mais o 2 A2X então se você variar o T é como se você andasse na linha de cima troquei o T andei na linha de baixo o que é trocar o F trocar o F se você soltou um F fixo eu fiz esse vezes esse ou esse vezes esse depende de qual T você tem troquei o F aí eu fiz esse vezes esse ou esse vezes esse dependendo de qual T eu tenho ficou claro isso? o T é como se você trocasse de X para Y e o F é como se você trocasse de 1 para 2 então anote isso no seu caderno trocar T é como se eu trocasse X para Y trocar F é como se eu trocasse de 1 para 2 trocar T é como se eu trocasse é como se fosse trocar de X para Y trocar F é como se fosse trocar de 1 para 2 ficou claro gente? para todo mundo o que está acontecendo gente posso continuar? se você se perderam? vocês estão comigo ainda? sim para qual pergunta? posso continuar? ou para a pergunta se vocês se perderam? todo mundo enxergou que trocar T é X para Y e trocar F é 1 e 2? está claro para todo mundo? tanto em U quanto aqui porque ambos são índices igual você tem F aqui você tem F aqui esse F é tipo 1 e U2 e esse F é como se fosse AX1 AX1 AX2 para o T fixo entendeu Letícia? então o índice igual você tem 1 e 2 tanto para os altos vetores quanto para os coeficientes você tem que os coeficientes são função de F então se você trocar o F aqui você trocou de U1 para U2 se você trocar o F aqui para o T fixo é como se você trocasse de AX1 para AX2 entendeu Letícia? então são os dois porque você tem que ter o índice da coordenada acompanhando o índice do vetor posso avançar então pessoal? professor só para lembrar aí por exemplo aquele AXX ali ele é combinação linear desse AX1 e do AX2 que é AXX esse aqui? isso não esse aqui não está nessa história não ele já ele foi embora a hora a hora o momento que você conhece esses AX1 AY1 AX2 AY2 e λ e λ2 isso aqui fica irrelevante toda a informação desses quatro coeficientes está nos dois autovetores e no λ1 e λ2 então é isso que eu quis dizer tipo para eu representar o AXX eu represento eles pelos vetores da base você obtém ele através dos vetores você faz o que você fez na primeira prova isso aí você perguntou aí está correto é isso mas eu mudei o disco não estou mais falando disso agora estou falando da nova é foi só para relembrar mesmo tá tá bom mas aqui está claro que eu estou só fazendo a troca de base do vetor né do vetor U aí você só está limitando para um e dois só que aí quando você faz a transformada é para infinitos né mas o que eu quis dizer é o seguinte uma vez que eu tenho a base de autovetores neste momento eu não estou olhando para a transformação do operador eu estou olhando para a transformação desse vetor nesse momento agora eu quero colocar essa relação na nova base esse operador aqui vai virar qual operador na nova base exponencial não não na nova não no espaço de Hilbert na própria espaço euclidiano então você entendeu que os autovalores exatamente o diagonal de autos valores isso eu provei lá na revisão né então a representação na nossa nova base o que eu o que eu quis dizer é que aí você tá no no espaço discreto né aí quando você vai para o espaço de Hilbert você tá deixando infinito já vou te mostrar como é que fica no espaço de Hilbert mas primeiro tá claro para todo mundo que na nova na nova na base de autovetores a gente acabou de ver como encontrar esses coeficientes essa matriz vira essa matriz como a gente provou lá na usando essa relação né amn igual a n am então usando essa relação a gente prova que nessa nova base o operador vira diagonal e os elementos da diagonal são os autos valores e v1 e v2 são as coordenadas do vetor v na base de autos vetores tá claro para todo mundo que esta igualdade é exatamente idêntica a essa igualdade simplesmente numa base diferente agora Thiago qual é o análogo dessa igualdade no espaço no espaço de Hilbert transformada inversa não direta perdão não a gente já fez a transformada porque a transformada me conta quem são os coeficientes u de t o análogo disso aqui é a relação agora entre essas coordenadas é u de f igual a lambda f vezes vf entendeu que é a relação diagonal ficou claro qual a diferença disso aí para transformada dessa igualdade isso é a mesma coisa né o que que é a transformada ela não te faz ela não te conta quais são as coordenadas de um vetor em relação a transformada não é simplesmente uma mudança de base das coordenadas de um vetor essa igualdade não expressa uma mudança de base das coordenadas de um vetor essa igualdade expressa quais são as coordenadas de um vetor em termos da coordenada de outro vetor quando se aplica um operador nele essa é uma igualdade que relaciona coordenadas de vetores que são operados por um operador linear por isso que você não pode falar que isso aqui é uma transformada a transformada é quando você tem isso aqui em termos disso ou isso aqui em termos disso mas quando você tem essa igualdade você não você está falando que este essas coordenadas são transformadas perdão são obtidas através dessas coordenadas através da ação do operador então essa igualdade é igual a essa igualdade aqui numa outra base ela está simplesmente expressando essa igualdade numa outra base igual a essa igualdade expressa essa igualdade numa outra base ficou claro? certo está todo mundo seguindo e aí o nosso objetivo é encontrar v1 e v2 agora ficou trivial eu tenho v1 igual a u1 sobre λ1 eu tenho v2 igual a u2 sobre λ2 aqui eu tenho vf igual a u de f sobre λf trocar de 1 para 2 é trocar o f aqui eu tenho duas igualdades aqui eu tenho infinitas igualdades uma para cada f correto? agora qual que é o nosso objetivo final? é encontrar o meu vx, vy certo? ou o meu vt posso apagar? a gente vocês ainda estão copiando a gente só vai de baixo eu quero apagar tudo então vocês terminam de copiar eu apago posso apagar? deve estar copiando ver se ele é a saída do por exemplo a saída do circuito então agora que eu sei os coeficientes eu sei as coordenadas desse vetor na base de altos vetores como é que eu posso voltar para a base canônica? é só eu recompor eu posso fazer o produto escalar também mas eu posso também simplesmente recompor vx, vy é o meu v1 vezes o primeiro vetor mais v2 vx, x1, x2, 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 x2 bom então vamos lá se ver um e v2 são as coordenadas de ver na base a canônica perdão na base se ver um e v2 são as coordenadas de ver na base de altos vetores é necessariamente essa igualdade é verdade e agora a gente descobriu quem são v1 e v2 em termos do que a gente realmente quer o que realmente expressa o nosso resultado final é essa relação aqui porque ela me dá e a saída em termos de informação da entrada eu vou ter que apagar para colocar o o análogo no espaço de Uber não vai caber eu quero que ele não fica grande é mas então vocês anotem vocês terem tudo organizado no caderno mas eu vou colocar na mesma sequência o análogo desse eu vou colocar na linha de cima e o análogo desse vou colocar na linha de baixo vocês entenderam que por construção v1 e v2 são as coordenadas de ver na base você tá chamando as coordenadas de ver na base altos vetores de v1 e v2 é isso que você fez aqui aqui realmente se expressou o seu vx veículo em termos da entrada e de informação do sistema cadê a informação do sistema tá em quem são esses altos vetores e quem são os altos valores cadê a informação da entrada tem um 12 para isso aqui é isso aqui é a solução do problema porque a gente já especificou como achar o e o dois dado o x e o y e se você quisesse ainda mais detalhar detalhe isso você pode colocar esse um e o dois explicitamente em termos do produto escalar dos altos vetores com x e y aí você vai ter x e y explicitamente em termos de x e y aí fica feio né eu vou deixar assim lembrando que o i12 é determinado por x e y e então cadê a informação da entrada tá aqui o i2 cadê a informação do operador é lambda 1 lambda 2 e os altos vetores perfeito eduardo se eu tiver falar é o que eu vou falar agora posso continuar gente então posso apagar essas duas relações de colocar os equivalentes no espaço tilbert e eu lembro o que eu colocar aqui é o equivalente dessa relação vocês quiserem deixar claro no caderno põe sei lá um um aqui dois aqui a gente já tá usando um e dois aqui né e põe uma letra esquisita aqui outra letra esquisita aqui colocar as mesmas coisas para indexar e aí e então no espaço de hielbert se eu defino o v como cena transformada de furria de 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 ter então necessariamente de de ter é dado para transformar a inversa esse é o análogo da expressão do o v x v e y em termos e das coordenadas em termos de soma de vetores da base todos já especificado na 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 base cartesiana porque eu te dei o a um x a um y a x um 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 a x dois a x dois e e aí e mas o que eu realmente quero é o meu ver de ter em termos da entrada então eu vou substituir esse ver de f pela relação que a gente encontrou agora mesmo ele é o u de f dividido por lambda de f vez e elevado aí dois p f e f e agora toda a informação do sistema tá no lambda de f porque elevado aí dois pf é base para qualquer sistema lte e toda a informação da entrada tá aqui bom então nessa forma você destrinchou cadê a entrada cadê sistema e expressa saída explicitamente em termos de informação da entrada a informação do sistema e esse é o nosso resultado principal esse é o método mais poderoso de solução de sistemas lte e efetivamente o que você faz no curso de vídeo quando se usa transformado de laplace e e aí 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 você tem que saber né Tiago desesperadamente passar informação que é o meu seu sim e e aí e ficou claro gente e aí e E aí e um pouco de nomenclatura quando a gente fala que vai resolver a terminologia né vai resolver esse problema no domínio da frequência, você simplesmente vai achar o V de F em termos do U de F. É só isso. Você vai passar para a base de altos vetores. É isso que quer dizer resolver um problema no domínio da frequência. Então, porque aqui está tudo bonitinho organizado, é essa informação do sistema que você quer. É essa informação que você busca. Muitas vezes é mais fácil você montar o sistema no domínio do tempo e depois passar ele para o domínio da frequência ou, às vezes, é mais fácil você encontrar o sistema já direto no domínio da frequência. Quem é que determina quem é o sistema? São as leis físicas. Certo? Mas vamos usar como exemplo circuitos elétricos. Isso que eu vou falar agora, eu estou adiantando o assunto da aula, provavelmente, da aula que vem. Eu estou adiantando um pouco na aula que vem, porque é muito importante vocês entenderem isso. Então, eu vou falar isso agora e vou repetir na aula que vem. Então, você está perguntando se vai ter casos que você tem entrado e saído e quer descobrir o lambda. Pode ser. Pode ser que você tenha esse caso. e aí fica trivial se eu descobri ele assim. Então, eu vou explorar a sua pergunta um pouco, daqui a pouco. Mas, antes, peça, vamos supor que você tem um circuito elétrico. quando vocês fizeram o curso de EDO, teve o exemplo de um circuito elétrico? Isso é um exemplo clássico. Teve? O professor passou? Tá, lá no contexto de EDO, o professor deve ter dado um circuito TRC ou RLC e ele montou EDO no domínio do tempo. Não montou? Então, o que o professor nesse contexto fez? Ele utilizou as leis de Kirchhoff, de tensão e corrente, mais a relação tensão e corrente em cada elemento, ou seja, leis físicas, para montar o operador no domínio do tempo. E aí, se ele pegou primeiro essa relação no domínio do tempo, que é o que ele fez, e ele pegou, depois passou para a frequência, ele primeiro montou o operador no domínio do tempo, colocou a relação no domínio do tempo, passou para a frequência e chegou aqui. Então, nesse caso, no curso de EDO, o seu professor, por razões de contexto, optou por encontrar o operador no domínio do tempo e depois encontrar o λ de F. ficou claro que foi isso que ele fez? Agora, como que isso se relaciona com o método que vocês provavelmente já viram em circuitos elétricos, que é o método fasorial? O que é o método fasorial? Você já vai direto para o domínio da frequência. O método fasorial, quer dizer, se trata os elementos como impedância, já virou isso? Capacitor vira I1 sobre 2π. Nesse caso, você não encontra o operador no domínio do tempo. você encontra o λ de F direto. Esse é o método mais prático e mais útil porque ele evita que você tenha que achar o operador no domínio do tempo. Você acha o λ de F direto utilizando a teoria de fasores que eu vou revisar nesse curso como exemplo de aplicação da nossa teoria. Eu não entendi essa pergunta, Thiago. Que resposta que é só forçada? Ah, no método fasorial a gente encontra a resposta forçada só. Ah, por que ele perde o transiente? É. Isso não é verdade. A entrada está aqui. Se a sua entrada for um pulso, o pulso saída está aqui. Ok? Não é? Ele é transiente. Ele vai para zero depois, mas ele está aqui. Então, de onde você tirou que isso aqui é a sua resposta forçada? Não está correto afirmar isso. É que... porque isso fica escondido quando você fala de transformar de Laplace. Por isso que eu não gosto de usar a prenda o transformar de Laplace antes de se for rir. na transformar de Laplace, na transformar de Laplace, você trata a entrada como se fosse uma constante. E aí, o transiente fica na condição inicial. mas se você tratar se você tratar se essa aqui for o seu sinal de entrada o de T calcular a transformada de Fourier desse sinal a informação do transiente está dentro de U de F. Só que quando você usa o transformado de Laplace você simplesmente destrincha as duas coisas. Você põe a parte constante trata isso aqui como se fosse para sempre e a informação que ele começou aqui fica na condição inicial. Mas isso é só uma opção de gosto do freguês que na minha opinião não é a mais feliz do mundo. Mas aqui pega o transiente também. Basta você enfiar ele dentro da sua entrada. Se você carregar a informação do transiente na entrada você carrega na saída também. Estão entendendo o que eu estou falando? O que é resposta natural? Então a pergunta do Tiago é mas no método fasorial não aparece a resposta natural. O que é resposta natural? A Letícia se pôs do dedo na ferida. você pôs o dedo na ferida. O método fasorial é esse aqui. Ele não assume necessariamente que a entrada e a saída tem a mesma forma. V de T não tem que ter a mesma forma de U de T. Só se você selecionar uma componente de frequência específica que isso vai ser verdade. importante. Aí o que é que está acontecendo? Tiago eu acho que isso aqui vai ser melhor puxar o que a Letícia falou para você entender o que eu estou falando. Para eu poder rabiscar um pouco eu vou ter que apagar aqui. Eu vou deixar só isso aqui. Tiago a afirmação da Letícia é familiar para você? É uma afirmação que você toma como sua também? Sim. Para quem está assistindo a aula não consegue ler a afirmação da Letícia é porque acho que o fazoreal já assume que a entrada e a saída tem a mesma forma. A gente nunca viu o exemplo contrário. Isso deixa eu usar português claro. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso só é verdade num sentido muito específico que é o seguinte no método fazoreal eu vou revisar isso de maneira dedicada. Vai ter uma aula que a gente vai tratar só disso mas para eu responder a Letícia eu tenho que dar um exemplo. O método fazoreal você supõe que na sua entrada você tem um alto vetor. Correto? Não é isso que você supõe? Na entrada é dessa forma? Se a entrada é um alto vetor a saída não tem que ser um alto vetor também ela necessariamente vamos supor que é a saída aqui ela é necessariamente dessa forma mas ela tem um coeficiente aqui vou chamar sei lá de vou chamar de A bolinha bolinha para falar que é um número complexo. Ok? Todo mundo concorda? Essa função que é o alto vetor ela começa no tempo menos infinito e termina no tempo mais infinito. Não faz nenhum sentido você falar de transiente aqui. Então não tem transiente nessa história. É nesse sentido que a sua afirmação de que o método fazoreal a entrada e saída tem a mesma forma é verdade, Letícia. Por que ela tem a mesma forma? Porque você supõe que na entrada é um alto vetor. Se é um alto vetor a saída é só um múltiplo do alto vetor correto? Porque eles não estão relacionados por um operador linear e invariante no tempo. Então necessariamente a saída tem que ser o próprio alto vetor. Correto? Então nesse sentido a sua afirmação está correta. Está claro o sentido que a afirmação está correta para todo mundo? É isso que quer dizer por isso que o sistema LTE conserva a frequência porque se você coloca uma frequência pura na entrada a saída tem que sair na mesma frequência já que é um alto vetor. Então se eu não colocar um F na entrada não tem como ele sair na saída. O sistema só pode matar uma frequência porque esse A pode ser zero mas ele não pode criar frequência. Se ele está criando frequência ele deixou de ser LTI tem alguma coisa esquentando aqui. Agora em qual sentido a frase da Letícia não está correta? a entrada não é uma base de altos vetores? Perdão, repete, Tiago. Quando a base não é exponencial quando a entrada não é exponencial. Mas esse método é limitado a entradas exponenciais? É aí que eu quero chegar. O que é o método fazer real? É o método que você usa para encontrar esses coeficientes, certo? Ele assume a entrada que a entrada é um alto vetor. Esse A aqui a gente vai ver logo, logo é o próprio lambda de F. Bom, dá para ver, né? Ele é o alto valor. A relação não é por um alto valor? Aqui fica um sublambda de F porque a relação de entrada e saída está invertida. Mas tem que ser ou o lambda de F ou o sublambda de F, correto? Então, não tem que ser o alto valor? O próprio alto valor? Aqui é um sublambda de F. Então, o método fazeorial, é isso que eu estou tentando enfatizar. O método fazeorial, ele é o método que não é para encontrar relação de tensão e saída. Se você está pensando que o método fazeorial é para encontrar relação de tensão e saída, você está interpretando errado. O método fazeorial é o método para encontrar o lambda de F. Ele te dá informação do sistema. Ele não te dá informação da entrada e saída. Por isso que, nesse sentido, a afirmação está errada, Letícia. Porque cadê a informação de entrada e saída? Estão nas transformadas de Fourier da entrada e da saída. Então, pensa assim, o método fazeorial me permite encontrar a lambda de F. Se a minha entrada é um pulso, a informação do pulso está aqui. Quando eu faço esse produto, eu encontrei, às vezes, na saída não, pulso, mas é um trem que começa e termina. A informação está nesse produto. Então, ela captura o transiente. Ele captura o transiente se você fizer isso aqui. Se você supor que a entrada é um autovetor, você não captura o transiente. Não tem transiente. O trem começa lá no tempo infinito, termina no tempo mais infinito. mas você não faz isso para estudar a saída. Você faz isso para quê? Para achar o autovalor. Quando você faz isso, você está determinando quem é o sistema. E não qual é a saída para uma determinada entrada. Você determinou quem é o sistema assumindo que a entrada é um autovetor. Por quê? Porque o seu objetivo é achar o autovalor. E não porque você está interessado nessa entrada. Essa entrada nem existe. Ela nem é física. Pegou a filosofia, gente? A função de transferência, Tiago, é nada mais, nada menos que 1 sobre λ de f. Só que a função de transferência é o termo que você usa quando você faz essa representação em Laplace. Quando você faz o domínio de Fourier, chama resposta em frequência, mas é a mesma coisa. Então, a função de transferência ou resposta em frequência é o autovalor, que é o espectro de autovalor que caracteriza o sistema. é o λ de f. A relação de entrada e saída depende de qualquer entrada. Mas ela, obviamente, captura o transiente. Basta você pôr um pulso na entrada e ver o que sai na saída. Mas a informação do pulso está aqui. Não está aqui? Aqui você já colocou uma coisa que nem faz sentido você falar que tem transiente. mas você só pôs isso aqui na entrada para encontrar o A bolinha, para encontrar o λ de f. Você fez isso com um truque. Para você caracterizar o sistema. Estão entendendo? Então, vamos voltar. Gente, vocês têm que participar relativamente dessa parte da aula porque eu preciso saber se eu estou falando grego ou se eu estou esclarecendo as coisas. Então, o Eduardo está perguntando. A gente não via a resposta transiente porque a gente se limitou e pegou só a coordenada de um autovetor. Você está se referindo a esse exercício aqui, Eduardo? Perfeito. Você não pegou o transiente aqui? Para que você vai falar de transiente? Não tem transiente aqui. Agora, a transformada de Laplace permite você, em vez de colocar e elevado a 2PFT com tem lá de menos infinito a mais infinito, ela te permite colocar esse elevado a 2PFT começando no tempo igual a zero. Aí tem um transiente. Mas, se você quer que o seu sinal de entrada comece, não seja isso aqui, mas seja isso aqui cortado para ter tempo igual a zero, basta você fazer isso aqui igualzinho a gente fez e colocar a sua informação no UDF que aí aparece o transiente no VDT. Então, Laplace não é mais geral que Fourier nesse sentido. Laplace só é necessário quando não tem transformado de Fourier. Quando, por exemplo, o sistema é instável. Está entendendo, Eduardo? Luiz, eu respondi a sua pergunta? Já, essa explicação eu já respondo a minha pergunta. Então, se você quer a função exponencial, eu vou desenhar a parte real da função exponencial. Se você quer uma mais legal do que a minha, que começa no tempo que está igual a zero, aí vai ter um transiente. Eu posso usar esse método? Pode. Calcula a transformada de Fourier disso aqui. Não é mais uma função delta. Porque ela não começa menos de Fourier e termina mais infinito. Pega a transformada de Fourier, coloca aqui. Você vai ter um VDT. Pega, sei lá, alguns ciclos aqui. E aí, você pode estudar ao mesmo tempo o transiente na entrada e na saída. Então, você, sei lá, põe na entrada 10 ciclos de um cosseno. Não põe nem elevado a 2PFT, põe 10 ciclos de um cosseno. 1, 2, não, põe 3, ficou cansei. Põe 3 ciclos de um cosseno. Qual é o transiente? Vamos supor que o, a entrada sobe rapidinho, fica constante e cai. Tem que cair aqui, lá no final. Essa aqui seria, vamos supor, que essa é a saída. Vamos fazer um desenho decente para eu ilustrar o que eu estou falando. Vamos supor que você coloque isso aqui na entrada. Parei aqui. o que vai estar na saída? Vai ter um transiente, eu vou desenhar a saída pontilhada. O circuito faz assim, sei lá. Aí, ele vira o cosseno. Vira o cosseno certinho. E aí, chega aqui, você parou, ele dá mais um oscilado e morre. O transiente é a região que ele não ficou com o cosseno certinho, certo? E aí, você chama isso de transiente, certo? Em termos da nossa análise, o que está acontecendo? Esse cosseno aqui não é uma frequência pura. Por quê? Porque ele começa e termina. se você fizer a transformada de Fourier desse sinal aqui, ela vai ser algo em torno da frequência do cosseno, do F₀. Mas ele não é uma função delta, ele tem um gordinho aqui. Esse gordinho está associado ao fato que ele começou e terminou. Então, ele tem componentes de frequência ao redor da frequência central. Então, todas essas componentes de frequência dele entram aqui nesse U de F. E essas componentes de frequência têm a ver com o fato que ele começou e terminou. O meu sinal de saída também começa e termina, mas tem uma parte dele que ele oscila em torno dessa frequência. Então, se eu olhar o meu sinal de saída, ele também tem alguma... não é o mesmo, mas ele também tem essa característica, ele está centrado em torno da frequência principal, mas ele também tem um gordinho. Esse gordinho carrega a informação do transiente. E como o sistema afeta isso? Mudando a amplitude e fase dessas componentes em torno do gordinho. Está aqui a informação de como é que ele vai afetar o transiente. O fato de ele estar centralizado em F₀ quer dizer que vai ter um momento que ele vai oscilar como se ele fosse um cosseno puro, que é o que você chama de resposta forçada. E o transiente é essa parte aqui no começo que ele ficou meio esquisito, no final que ele ficou meio esquisito. O fato que ele ficou meio esquisito no começo e no fim quer dizer que essas componentes não são iguais a essa. Mas os dois são centrales em F₀. E você consegue descobrir isso simplesmente fazendo essa operação. Esse V de T aqui vai carregar a informação do transiente, vai carregar a informação do contínuo, aí está tudo lá. Estão entendendo? Então, está melhorando em vez de atrapalhar. Eu fico com medo de atrapalhar. Agora, se você pegar um Δ aqui, você pegou um cosseno puro. Aí não tem transiente, o trem começa no tempo menos infinito e termina no tempo mais infinito, como é que vai ter transiente? Aí a saída é um cosseno puro também. Mas se o sinal de entrada começou e terminou, para você poder falar de transiente, ele não é mais um cosseno puro. Toda a informação está ali. Ele não é mais um Δ aqui. Tem um alargamento. qual é a forma específica do transiente? Depende. Quão rápido você terminou, ou seja, quão gordura isso aqui é, ou seja, o DF, detalhes sobre o DF, e como cada uma dessas componentes de frequência foram afetadas pelo sistema. Depende também do sistema. A informação do sistema está aqui. Entendeu? Gente, eu não estou vendo a cara de vocês. Não sei o que está acontecendo. Falei, falei, falei. Alguns de vocês falaram que ajudou, mas tem 25 alunos aqui. Vocês estão conectando as coisas, o transformador de Laplace, o circuito elétrico, o EDO? Ou a maioria de vocês boiou grandão? Não. A aula já atrasou, o Tiago, a Inês já morreu, mas essa aula é tranquila, atrasar. Você está processando a condição inicial, Eduardo? É, que quando a gente quer, quando a gente faz o transformador de Laplace para ter a resposta, para ter saída certa, digamos assim, a gente bota o sinal de entrada, aí a gente aplica o transformador de Laplace nele, de zero a mais infinito, e a gente adiciona condições iniciais em capacitores e indutores. Aí fica meio confuso. Eu estou imaginando que as condições iniciais de alguma maneira resolvam alguma coisa. Não, a condição inicial não pode fazer referência ao sistema. A condição inicial tem que fazer referência ao sinal. Se você está falando, por exemplo, que faz parte da condição inicial e o capacitor já está carregado, o capacitor foi carregado por um sinal. Aí você está falando que tem influência do sinal no passado aqui. Entendeu? Mas a condição inicial é a condição inicial do sinal. A informação do sistema está aqui. E o que é condição inicial quer dizer? É simplesmente que eu sei, eu estou vendo que o sinal oscila um tempão aqui. Quando que ele começa a oscilar? Na origem. É isso que você chama de condição inicial. Só que na transformada de Laplace isso aparece de maneira explícita. E na de Fourier aparece implícita. Simplesmente você começa a integrar o zero e termina infinito. Mas isso é uma questão de qual roupa você vai para a festa. Não é uma questão de que trocou a pessoa que está indo para a festa. As condições iniciais estão então para dar as informações sobre o que aconteceu antes do zero na transformada? Se você está falando que... Do sinal, no caso. Então, a condição inicial geralmente faz referência ao sinal, correto? É, depende do sinal. Depende do sinal. Então, você está dizendo assim, neste contexto, a condição inicial geralmente quer dizer quando que o sinal começou. Geralmente, é isso que quer dizer. Correto? É, a gente bota como zero, né? Tem igual a zero. É, geralmente você pode no tempo na origem, igual a zero. Agora, se além disso tem como condição inicial informação sobre o sistema, por exemplo, ah, no tempo está igual a zero e esse capacitor estava carregado. Você está simplesmente falando que a condição inicial, na verdade, pegou o tempo negativo. Pegou o sinal que carregou o capacitor, entendeu? Sim, sim, isso nós já entendemos. que mesmo quando eu pego o T menor que zero, de certa forma, depende do sinal. Então, você poderia dizer o seguinte, ah, o capacitor, então, como é que eu faria o desenho de um sistema que começou a oscilar, por exemplo, no circuito RC, quando o capacitor estava fechado? Você está simplesmente falando que o seu sinal é esse aqui. Bah, 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 bah. Ele vai, ele é infinito e constante para o tempo menos infinito. como que essa informação vai entrar na nossa teoria? Você vai ter que pegar a transformada de Fourier desse sinalzão aqui. Vai de novo entrar no U de F. Entendeu? Não, mas eu estou tentando. se você tiver um sinal constante, você não carrega o capacitor? É. Então, esse sinal constante de menos infinito até a origem é o sistema com o capacitor descarregado, aí você pode entender sem nenhum sinal oscilante na entrada. Então, aqui está a informação que o capacitor está carregado. Eu falei descarregado, falei errado. Aqui está a informação que o capacitor está carregado, entendeu? Sim. Então, a parte da condição inicial que te diz que o capacitor está carregado, eu estou te dizendo que na nossa teoria está aqui, está no fato de que esse sinal não começou no tempo t igual a zero. Ele começou no tempo e no de menos infinito, só que ele era constante. Por quê? Porque você está supondo que para t igual a zero o capacitor simplesmente estava carregado, certo? Certo. Então, eu estou adicionando essas partes constantes no domínio da frequência e adicionando aqueles valores de tensão e de corrente no capacitor indutor. Eu estou dizendo que no curso de circuitos, quando você fala a condição inicial é eu tenho um cosseno que começa no tempo até igual a zero e além disso o capacitor já estava carregado, você tem duas informações, não tem? Uma sobre o sinal e ele começou no tempo até igual a zero e outra sobre o sistema e o capacitor estava carregado, correto? Tá. Eu estou dizendo que essas duas informações elas na verdade são informações do sinal. A informação do sistema é uma informação do sinal, ela é a informação que o sinal era constante para o tempo negativo. já peguei. Então, a análise que você faria usando a transformada de Laplace desse sistema que começou com o capacitor carregado e começou a oscilar no tempo positivo, é a mesma que você encontraria usando essa relação, mas onde U de F é a transformada de Fourier desse sinal doidão que eu desenhei, que ele é constante até aqui e começa até aqui. No domínio de Fourier, esse sinal vai ganhar uma coisa parecida com função delta aqui na origem, por causa dessa contribuição. E aí, aqui vai estar a informação que vai te dar o parque do transiente. A informação que o capacitor está carregado está aqui. Então, ela vai afetar o transiente. Ah, eu? Tá, colocando assim, sim, a parte eu entendi. Eu estou só realçando que mesmo quando você fala que faz parte da condição inicial especificar alguma coisa do sistema, isso na verdade você está especificando o sinal, que a condição inicial está no sinal ainda, entendeu? Você só especificou de um jeito diferente. Sim. Ok. Ok. Bom, não vai dar para eu começar a representação e notação de Dirac, mas isso é rápido. Então, na aula que vem eu vou mostrar tudo isso rapidamente usando a notação de Dirac, porque ela simplesmente enfatiza que é uma questão de mudança de base. Mas ela não tem nada de mais. e aí eu vou dar três exemplos para a gente treinar o uso dessa método. E aí eu vou dar então o exemplo do... de circuitos que eu vou voltar nessa questão do que é que você está fazendo quando você está substituindo capacitores, indutores e resistores por em pedaços. E aí a gente vai terminar a parte de sistemas LTI. Ok, pessoal? Não, mas eu vou... só estou te contando o que eu vou fazer, Tiago, mas a gente vai ver exemplos e tudo. Tudo bem? Inclusive, nós vamos perder uma aula ou uma aula e meia só falando do exemplo específico de circuitos. Eu vou começar com o exemplo geral, onde eu defino o operador e uso essa fórmula de três dias diferentes, mas depois nós vamos fazer o exemplo completo de circuitos onde nós vamos inclusive achar o operador. Tá? não, mas o método fasorial eu vou colocar nessa linguagem de maneira explícita, Tiago, esse é o exemplo de aplicação de sistemas LTI. Eu vou parar a gravação. que eu vou parar a gravação. a gravação. Eu vou parar